Fala galera, se adoro na área, sejam bem-vindos ao canal, hoje estamos aqui com mais alguns jogos flash, se inscreve no canal, dá aquele like maroto, quer recomendar algum jogo flash, link aí ó, link, meu Deus, link o que? Fala aí nos comentários, algum jogo flash que vocês queiram, hoje a gente está trazendo, acho que é o Creepy, que eu já vi alguns youtubers, mas hoje eu estou meio razado, alguns youtubers já jogando, já, esse jogo já faz um tempinho, que eu achei muito da hora a mecânica dele, feita pela Switch, Switches e Nukes, vamos lá, apertar alguma coisa aqui, A gente chegou nesse corpo aqui, entendi, beleza, a gente chegou no corpo de um astronauta, a gente é essa criaturazinha, bonitinha esse velho aqui, Vamos lá, aqui é para desligar a luz, cara, tem um negócio aqui em cima, não dá para ir, não dá para ir, calma, será que eu desligando a luz dá para ir? Opa, achei, dá para a gente pular nele? É, você é a vergonha da professora! Já morremos de início, já morremos de início, eu estou jogando esse jogo nos jogos ali, como está ali em cima ali, a gente já sabe, puxa aqui primeiro, sai depois, Desligar uma coisinha, desligar a luz, ih, era para desligar a luz, é, é, realmente desligar a luz, está aqui a gente, é que a gente vai subir, desligar a luz, hum, dá para ir por aqui, dá não, vamos, vamos passar, vamos passar, vamos passar, vamos passar, E aí, a gente vai para o, não, não vamos para cá, vamos para frente, vamos para a esquerda, vamos para a esquerda aqui, E aí, tem a recepcionista ali, tem uma, dá para pegar esse cartão aqui, hum, aperta o botão, não dá para apertar, nem aqui, nem aqui, não dá para vir aqui ainda, vamos para a direita então, vou para a direita, O banheiro aqui, nossa caramba, será que eu tenho que pegar o cara pelas costas então? Vamos lá, entrar daqui, se eu não dernière aqui, Aqui eu desligando a luz, dá pra ver Não deu Mas Bora lá, deixa eu ver se o dia que a gente parou Ah, começo de novo Vamos aqui de novo Sai de dentro Sobe Me multipliquei ou foi pressão minha? Ah, beleza, beleza, beleza Entendi, entendi, entendi Boa Não tinha pensado nisso, vamos lá Dá pra pegar a esquerda e a esquerda É, aqui não tem saída, beleza Não adiantou muita coisa, né? Vamos pra direita então Gente, olha esse vermezinho aí Cara, vamos... Não, pera, pera, pera Ah, é um puzzle, é um puzzle Entendi, entendi, entendi Deixa eu ver Tem que ver Tem que sair lá do outro lado ali, ó Beleza Eu sei que se eu entrar aqui Calma, eu já quero Deixa isso aqui É Aí eu posso virar esse Pra ver se eu saio Isso, isso, chame Calma, calma Nossa, que eu posso usar chatos, né? Oh, achei, achei, achei Não era isso, não Oh, yeah Consegui, consegui Era isso, era isso, era isso Boa, boa Você vai lá na frente Ih, rapaz Tem um cara cagando aqui Ah, que nojo Não vou entrar direto Porque eu acho que não dá pra entrar direto Não, não Sabia que não dá pra entrar direto Cara, por favor Só não volte tudo Do zero de novo Por favor, volte Da onde a gente parou Opa, boa 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 Cara Ah Ah Perdi o tempo, velho Foi muito burro Muito burro Muito burro Eita, que se chado Porra, isso não é mais burro Porque só é um, cara Porque se fosse dois Ele era Mais burro Aqui, a gente trava a porta Abre Pula Meu Deus Vamos entrar dentro dele Ai Evolui Agora Solto Acho que é Venenosas Nossa, cara Dessa maneira não é muito legal De morrer não, velho Com Um verme No Vocês entenderam, cara Cara Será que eu posso matar esse cara Aqui agora? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A gente passou pra segunda fase de evolução Agora parece que a gente tem braços, eu acho Ah, eu posso Ah, entendi Eu posso escolher Vamos Pai, vamos pro do cérebro aqui A gente pode refazer o jogo Talvez Se a gente Sai o cartão aqui, ó Ela não vai me ver aqui agora A gente pode escolher Outras evoluções aqui Pra ver o que dá É, o cara me viu Então eu não posso mais ir pra cá É, não dá pra ir pra cá também Ah, eu esqueci Que eu tô comprando Da mente agora Nossa Meu Deus A gente vai pegar o corpo dela Meu Deus, cara Que é Nossa Nossa Velho Que loucura Velho Meu Deus Não dá pra ver com o troque ainda Nossa senhora A gente desintegrou o cara A gente desintegrou o cara Dá pra pegar Beleza Beleza A gente travou Vou pegar o outro cartãozinho aqui Sai Seis horas depois Seis horas depois Nossa Olha o troque de De Prestação completa Velho Vamos tentar Vamos tentar o Vamos tentar a evolução Ver como é Vamos lá De novo A gente já Mais um já Que nós estamos sozinhos no universo E que eu não consegui entender a última Vamos lá De novo Vamos pela segunda A segunda devolução Engraçada aqui Sai aqui Velho Velho Liga a luz Sobe Engraçada Ih, eu vou demorar pra caramba Nesse bichinho aqui Demorei muito Boa Vamos lá Sei que é pra cá Né Que Se eu não me engano Eu só tenho que chegar aqui Velho Aí eu Troco aqui Vai pra cá Oh yeah É isso mesmo É isso mesmo Be easy Be easy Be easy A gente já conseguiu Dessa vez Bem mais fácil Do que da última vez É, ué Fazer o lance aqui Tá, tá Pula Vamos de novo Caramba Não consigo Descer Caramba Bora A gente pode Puspir alguma coisa Ácida Vambora 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 Bora Vambora Vamos pra frente Não, não, não Pra cá não Pra cá não Pra cá não Errei Errei Pra cá Fecha a porta Fecha a porta Agora Agora a gente pode Aqui De novo Uma Cortada Beleza Pegamos aqui Agora a gente vai pra Essa evolução Aqui Eita Esse monstro aqui É feio pra cá Dodói Viu Meu Deus Vamos de monstros S.A. Aqui É Ouviu É Ceboso Passar aqui Boa Vamos ver Se modifica Alguma coisa Ó Dá pra Entrar Nossa Dá pra Entrar Aqui Agora Cospe Ácido Aí Neném Vamos Pegar Agora Esse Cara Eita Nossa Vamos Voltar Em cima Dele Pegar As canas Dele Cara A gente pode Pegar ali Ah não A gente não mata Ela não A 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 Eu acho que eu podia ter matado a Tendente e não matei ele. Eu tô achando, tipo, muito que dava pra matar a Tendente e eu simplesmente não matei. Ah! Vai lá, foi a sessão completa. Acho que a gente fez os dois... os dois mobs que dava pra fazer. Vamos... lutando por aqui, né? O Shadow era muito bom pra fazer o jogo. Então... beijo do Shadow. Tudo bem com Deus e fui!